Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Nesta aula vou mostrar para você o que acontece quando você abre o seu projeto e ele perde o endereço de alguns itens, de algumas mídias que estavam no seu projeto. Vou te mostrar na prática aqui, eu saí, fiz questão de sair e vou entrar de novo. Premiere, aqui está então, está carregando o Adobe Premiere Pro CC, que é Creative Cloud 2017. Então está entrando, está entrando. Muito bem, vou pegar aqui o meu projeto que estou trabalhando, abrir o meu projeto. Olha só, o que aconteceu? Quando você abre um projeto no Premiere, toda vez que você abre o projeto ele vai buscando todas as mídias que você está utilizando no projeto. Todas as mídias, vídeos, fotos, arquivos de som, enfim, tudo que foi utilizado. E ao abrir esse meu projeto, ele disse, olha, Missing Media for These Clips. Ou seja, ele não encontrou essas mídias. Essas mídias, ele está dizendo, olha, o nome da mídia é essa mídia aqui. 2013HD, maçanza, resimilari, 29.jpg. O nome do clipe, nome do arquivo, file patch. File patch é onde estava essa imagem. Ela estava, no projeto, ela estava lá na pasta produção CID, aulas Premiere, fotos, natureza. Que como eu te mostrei nas primeiras aulas de Adobe Premiere, o ideal é que você crie uma pastinha e dentro dessa pasta você crie tudo que você for utilizar no seu projeto. Então tem uma pastinha fotos, tem a pastinha músicas, só que não está encontrando mais essas fotos. E a mesma coisa com as demais mídias, olha, tudo que está faltando ele está me dizendo aqui, ok? Então o que eu posso fazer? Bom, eu posso dar um offline, se você tem uma versão anterior do Premiere, apareceu o skip. Skip, só que aparece em mídia por mídia, ele não aparece todos ao mesmo tempo. Ele dá o nome da mídia, ele manda você escapar ou skip all, aqui é offline ou offline all. Ou você manda localizar. O que significa isso? Se você mandar um offline, ele vai abrir sem essa mídia. Aí ele vai te pedir uma por uma. Se você der um offline all, ele vai abrir sem nenhuma dessas mídias. Vou fazer agora para você ver, tá? Offline all. Ou seja, não achei a mídia, perdi. Olha só o que acontece aqui, ó. Onde estavam essas mídias, como ele perdeu o endereço, ele fica assim. Mídia offline em vários idiomas. Todos os idiomas possíveis aqui que o Premiere trabalha. Ele deu essa mensagem. Então, onde estava essa mídia, deu pau na bodeguinha. Ok? Ó. Você pode procurar agora de novo, só que daí vai ter que substituir. Então, vou fechar aqui. Salvar, não. Não mande salvar. Se você mandar salvar, ele vai salvar agora sem essas mídias. Não. Então, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer é o seguinte, ó. Duas maneiras. Deixa eu entrar de novo aqui. Premiere. Vou te mostrar porque é normal acontecer isso. Se você não cuidar. Ou tipo assim, não, não fui eu que movi. Por isso que é importante você colocar tudo dentro de uma estrutura de pastas. Porque pode acontecer, por exemplo, tem editores que pegam fotos daquilo da Skitop. Pegam músicas da pasta músicas. Pegam vídeos da pasta vídeos. E daí, se uma outra pessoa também usa esse computador e acaba movendo sem querer, apagando sem querer, dá essa M. É uma M que dá, é verdade. E dependendo da sua urgência no projeto, cara, tu perde um tempão pra caramba aí. Ok? Então, é importante que você cuide isso. Ok? Claro que se acontecer de mais uma pessoa usar o computador, tem que redobrar o cuidado. Por exemplo, aqui, deixa eu te mostrar de novo, vou entrar aqui no Windows Explorer. Ó, documentos, produção CID, que eu sempre crio uma pastinha chamada produção. Aqui, ó, aulas, Premiere. E aqui dentro, então, eu tenho uma pasta chamada músicas, com as músicas que eu vou usar no meu projeto. Uma pasta chamada vídeos, com os vídeos de drone, de internet, sei lá, que eu vou usar no meu projeto. E aqui tinha uma pastinha chamada fotos. E essa pasta que eu perdi. Ok? Claro que eu fiz de propósito isso pra você ver. Então, o que eu posso fazer? Ó, deixa eu minimizar aqui, ó. Ou você manda localizar. Pega essa fotografia. Ah, mas eu sei onde é que ela tá. Então, você manda localizar. Locate. Gente, esta imagem agora, eu sei, eu sei que ela está na pasta... Deixa eu fechar aqui. Está aqui. Onde está, cara? Onde está? Músicas. Gravações de som. Fotos, aqui, ó. Fotos. Fotos. E aqui dentro está, então, a minha foto, ó. Que é uma foto de natureza. Então, eu sei que ela está, por exemplo, aqui, natureza. E agora, eu vou procurar a foto, ó. 2013 HD Manza 29. Essa fotografia. Aqui está o nome dela, ó. Então, eu pego ela, dou um ok. Pronto. A primeira mídia já localizou. O que acontece agora, é um processo bem interessante do Premiere. Que como as demais mídias estavam na mesma pasta, ele já entendeu que é lá o endereço. Então, todas elas ele buscou, ó. Aqui está a imagem, aqui está a imagem, aqui está a imagem. Se essas mídias estivessem em pastas diferentes, você teria que dizer uma por uma a locação dela. Você me entendeu? Teria que mandar a location, localizar a próxima e dizer, ah, essa aqui está na pasta músicas. Essa na pasta vídeos, lá na pasta não sei aonde. Certo? Só que não é o aconselhado. O que é aconselhado? Deixa eu fechar aqui. O ideal é você pegar, pegar, deixa eu abrir outra janela aqui para você ver mais rápido. O ideal é você pegar essa foto, essa pasta. Se alguém apagou, você recupera, ok? Se alguém moveu, tipo, eu movi para cá, você pega ela, vou dar um CTRL X para recortar, que é para mover. E eu vou mover de volta lá onde ela estava, que era aqui. Aqui na pasta produção, Aros Premiere. Movi de volta para cá. Agora, quando eu entrar no Premiere, de volta, ó, Premiere, não vai dar mais. Então, porque exatamente vai estar no mesmo local de endereço de quando foi criado o projeto. Então, é importante você cuidar disso. Se você apagar, se você mover, você resolve dessa maneira. Está aqui, copy, projeto. Ele começou a procurar os arquivos, começou a procurar, procurar, procurar. Viu que todos estão na pasta de origem, onde você buscou e não deu erro de mídia. Aqui está. Então, dessa forma, você consegue procurar e evitar esse tipo de problema de você perder o endereço de alguns arquivos usados aqui dentro do Adobe Premiere CC. Ok? Então, é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.